Vamos de grande Felipe Farias. Quem que é esse cara aqui mesmo? Newborn. Grande Felipe Farias, 11 meses. Quase dando o primeiro ano, hein? Valeu Felipe, eu soube. Sempre apoiando o canal, aí sim. Vamos jogar essa aqui. Jogar a linha que eu joguei com o Nathan lá em Floripa. H3, B6, D3, H6, né? Já joguei uma poção parecida, sim. Como é que é? H3, B6, D3, H6. E se eu jogar cavalo H4 agora? Como é que é essas posições? Posso tentar empurrar, sim. Eu sei que é um pouco duvidoso ficar com o peão aqui em H3. Mas vamos ver. Ele vai jogar bis P6, né? E H6 agora. Pra cavalo G5, né? E aí cavalo H4. Quero jogar F4 mesmo aqui. Se G5 eu vou ter que ir pra frente, cavalo F5. Tentar quebrar com H4 depois. Deve ser suspeito já. Mas F4 agora não tá interessante aqui? Caramba! Assim que joga o jogo, é? É assim que joga esse jogo? Bom, ROK já é uma opção, né? D por EF, F por EF5? Não, não é. Caramba! Impressionante. Vou tomar essa porcaria mesmo, né? Tá estranho isso aqui, na verdade. Focos pães todos destruídos. O Dama E7? Ele tá pensando na EFE, né? Dava o G6 também. Impressionante no mínimo interessante aqui, né? Pra todo mundo. No mínimo bem interessante. ROK e Bispaga H3 é chato, né? Bom, tem que tomar essa porcaria, né? Não tem jeito. Clicão parte o basquete, treino de mês essa semana. Vamos! Vamos! Os P4 aqui, me parece um lance bem chutado, superficial, né? Um lance que eu adoro fazer. Me arrependo dois minutos depois. É... Um lance de capivara, né? Selo em metro de capivara, né? Atacar a Dama ali e depois não sabe o que fazer. Ah, ROK aqui. Não tô feliz com a poção, não. Acho que eu tô mal, na verdade, aqui. É. Porque agora eu não consigo tirar essa porcaria desse Bispo aqui, né? Consigo dar aquele jeito, né? Torre B1, talvez, né? É, tinha que cutucar esse peão, né? E tentar largar aqui lá do rei. Porque também ele vai me dar mate, né? Com uma torre ali, nem tava entrando na torre direito. Agora tá, né? Tem sacrifício aqui? O que que tá acontecendo? Acho que eu pendurei alguma coisa que eu não tô vendo. Torre G2 eu tomo, não tem nada, né? Torre B1 tinha que ter jogado ali. Botava uma dúvida nele, pelo menos. Bispo P4, como é que é aqui? Não, aí torre 4 e dá uma G6 a mate, né? Naturalmente ia dar errado esse, né? Então, vamos ter que trocar. Essa jossa. Já tem o Bispo F3 pra considerar, né? Expulsa a torre. Daí check, né? Talvez. Meu check não leva a lugar nenhum. Re-H1, dá uma G3 e já empata, né? Mas, sei lá, se eu tô em situação de recusar empate aqui, né? Acho que eu tô ficando mal aqui já, na verdade. Bom, vamos levar o golpe então, quando eu tô vendo qual que é. Mas deve ter algum problema aqui em E5 depois, né? Vou trocar aí o cavalo G5, né? Bom, aí rei G3 ainda. E bispo P3. Ah, eu me ajeito até, né? Me ajeito pra igualar também. Expulam muito ruim aqui, né? Me a dama, se tivesse aqui em F3 participando, eu... Nossa, nem vi que tinha esse lance. Nossa, nem vi que tinha a dama C5, meu Deus. Bem puxado, né? D4, cavalo D4 ele vai jogar, né? Que lixo de partida, né? Que lixo de partida, né? tudo não nossa que desastre desastre porção não em jogar uma peça tá bem ganho pra ele com certeza mas tinha jeitos melhores ele jogar esse final tinha claramente jeitos melhores ele jogar esse final a gente joga rei b5 né pelo menos nossa que depressa final jesus que parte da lixo oi 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 Ele tá viajando aqui. Tá muito ganho ainda, né? Mas ele tá começando a viajar aqui, já, já. O que é isso, Júlio? O que é isso? Sem cruzeirolas. Grande Júlio, super apoiador do canal. Obrigadão. Nossa, o cara tá viajando assim, horrores aqui, né? Repetiu três vezes aqui, né? Se ele jogar esse set. Ah, acho que tem passado pro outro lado. Vai jogar Rc6 agora, né? D5 e Bp6, né? Putz. Agora zedou de vez, né? Nossa, quase o cara tava estragando o final, meu Deus. Agora foi, né? Como é que é aqui? O cara tava quase estragando o final, né? Eu não fui pra frente aqui, né? Bispos D5. Porque Rc4, cavalo B6, né? Nossa, será que empatava Rc4 aqui? C4, toma C3, toma Rc5. Ele ainda... Não, é, ele ainda ganha porque tá muito ruim, né? É, não sei se ele ganha ainda. Esse é Rc6, Rc5, né? Exposição aqui. Deve ganhar de algum jeito aqui, né? Nossa, o cara quase estragou o final. Tô completamente morto, completamente morto, né? É, ele jogou esse pra cavalo D6, que foi bom. Aqui eu tinha que talvez ficar de olho em Bispo G2, né? Pra não ter aquele... Ah, Bispo G2 era chato aqui, né? Pra ele. Pra não ter o Bispo H1, pra não ter o duplo, sei lá. Mas aí, cavalo F7 igual, né? Bispo P6, ele dá essa casa, né? É, aqui Bispo D5 eu tinha que tentar, mas vai perder aqui igual. Vou ficar em Zug, né? Bispo P6, ele joga esse. Aí, eu vou ter que mexer. Posso mexer o rei, mas aí, cavalo E4, né? Partida é lixo, não consegui nem jogar, nossa.